Música de Midian Lima vira canção de apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Olá, eu sou Mayara Macedo e trago os principais assuntos de hoje. A tradicional parada do presidente Jair Bolsonaro para falar com apoiadores teve um momento diferente na manhã de hoje. Enquanto o presidente falava com algumas pessoas, um grupo começou a cantar a música Não Pare de Midian Lima como forma de apoio ao chefe do executivo. A canção foi lançada por Midian em junho do ano passado e é um dos maiores sucessos da cantora. Nesta sexta-feira, o governador de São Paulo, João Dória, informou que estendeu o prazo da quarentena no Estado até o dia 31 de maio, desde o dia 24 de março, que apenas serviços considerados essenciais estão abertos ao público. Na próxima segunda-feira, medidas mais rigorosas serão adotadas no Estado. Haverá um mega rodízio de carros que vai tirar metade da frota dos veículos de circulação. A Advocacia-Geral da União apresentou um pedido ao Supremo Tribunal Federal, pedido que a Corte reconsidere a nomeação de Alexandre Ramagem para o comando da Polícia Federal. O veto foi dado pelo ministro Alexandre de Moraes na última semana. Moraes apontou um desvio de finalidade na nomeação. O pedido feito pela AGU aponta que a escolha de ramagem para o cargo não atende interesses particulares do presidente Jair Bolsonaro. E na próxima segunda-feira, 11 de maio, começam as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, e vão até o dia 22. Todo o processo pode ser feito pela página do Enem na internet. A novidade para este ano é que a prova terá duas modalidades, a impressa e a digital. O candidato só vai poder escolher uma das duas opções. O Enem 2020 será aplicado entre os dias 1º e 29 de novembro. Esses foram os principais assuntos do dia. Bom final de semana! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri